Opa! Beleza? Pra quem quiser ser um patrocinador do nosso canal Pra ter o nome divulgado aqui atrás Em diversos vídeos da gente Na descrição do vídeo eu vou estar deixando pra vocês O nosso e-mail Beleza, galera? Deixando o nosso e-mail na descrição do vídeo Pra ter a logomarca De vocês aqui atrás Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo Galera, tchau, tchau! Salve! Salve, galera! Beleza? Quem fala com vocês mais uma vez é o Alex Tudo bem? Então eu voltei aí Tive um tempo afastado do trabalho Do YouTube, de tudo aí Devido aos problemas que eu tive Saúde aí Mas graças a Deus estamos de volta Vou estar instalando o engate Do Gran Siena aqui E depois eu vou De algum detalhe interessante eu vou estar mostrando pra vocês Esse engate do Gran Siena Assim que ele vem Ele vem sem as peças As peças vem junto, mas vem separado Ela vem E entra aqui Vem desmontado no caso Não é que aqui não vem Vem junto Vem desmontado fora do engate Vou estar fazendo a fixação no Gran Siena E vou estar mostrando pra vocês Se tiver alguma Curiosidade ali Beleza galera? Então já já eu volto aí Valeu Abri a embalagem galera Abri a embalagem aqui Veio quatro parafusos né O sistema de parafuso aqui é bem interessante Trabalhei muito com o engate já Quando eu trabalhava em uma empresa aí Isso aqui é o seguinte Ele vem com essa chapa desse jeito Porque no carro vai estar o furo Deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo aqui pra vocês Só um pouquinho Se eu vou pausar aqui de novo Só vou tentar pegar um exemplo Embaixo do carro é difícil de mostrar O exemplo é o seguinte Embaixo do carro estão os furos lá no lugar Você vem com essa peça Passa pelo furo E prende ela Tá vendo? Ela vai ser parafusada dessa forma Porque você não tem acesso pra apanhar por cima Que nem que é aberto Mas lá a longarina é fechada Não tem como você apanhar o parafuso por dentro Deve ter que ir por fora mesmo Com a peça dessa Vem quatro dessas aqui nesse engate do Gran Siena No caso do Gran Siena Cada cá é diferencial Passou, colocou Quando você aperta ali Segura ela no lugar No caso É essa chapa Beleza Vou dar mais uma mexida aqui Daí vou dar uma Daí eu vou dar um Vou mostrar pra vocês Beleza galera? Aí ó Mostrando a finalização Só não finalizei com a tomada Porque não veio parafuso de fixação Mas se vocês olharem É que nem eu falei pra vocês Olha lá Coloquei Ele veio um parafuso Uma polca Normal Apertei ela O suficiente Mais ou menos O necessário Depois dei com a polca Travante Pra finalizar E não ter perigo Os dois lados é iguais Igualzinho Engate é muito reforçado O outro lado também Igual Ó Eu acho que é muito ruim De mostrar Deixa eu fazer a volta Aqui Quer ver? Tá aí Vou mostrar pra vocês Tá aí ó Grande siena Foca Aí 500 quilos Beleza Tá aí Opa Beleza Pra quem quiser ser um patrocinador Do nosso canal Pra ter o nome divulgado Aqui atrás Em diversos vídeos da gente Na descrição do vídeo Eu vou estar deixando pra vocês O nosso e-mail Beleza galera Deixa nosso e-mail Na descrição do vídeo Pra ter a logomarca De vocês Aqui atrás Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo Galera Tchau Tchau Tchau